alô galera do canal da mob race aqui quem nos fala é o seu amigo toinho jesus aqui estou eu de novo está aqui o tanque já pintado da rd do nosso amiguzão júnior hipólio beleza está aqui quando for na segunda a gente vai estar montando o tanque no canto para depois terminar a montagem né os carenais também já estão aqui beleza os carenais já estão pintada beleza da rd do nosso amigo júnior hipólio beleza o projeto está sendo finalizado e você que nos assiste no canal se inscreva curte o vídeo acione desse seu joinha lá beleza nós estamos aqui para mostrar o nosso trabalho nosso projeto beleza e eu também acabei de pintar agora também a carenagem da suzuki do nosso amigo aurelio beleza aqui ó essa aqui a frente né do painel onde fica o painel acolpado nessa carenagem farol da suzuki sem né a andressa beleza do nosso amigo aurelio a gente vai estar também terminando finalizando o projeto dele está aqui também a tampa do do motor beleza já está pintada está invernizada ó e estamos aí pelejando e vamos sempre está divulgando nosso trabalho no youtube beleza aqui também a carenagem dela ou seja carenagem que eu acabei de pintar também grafitada ó que é a clopada no farol naquela carcaça do farol da suzuki grafite né beleza e tá aí a rd do nosso amigo zão júnior hipólita e tá aqui eu acabei de invernizar também ó chassi né a parte lateral o quadro foi pintado né aí eu terminei de invernizar esse lado né que tava faltando essa aqui também é um rmx 250 com quadro da kawasaki uma kx só que o motor é do rmx 150 você que nos assiste no canal se inscreve curte deixe seu joinha beleza aqui também tá o nosso amigão sabugue aí sabugue é que você tem dizer para a galera aí que curte os nossos vídeos dê o seu like ativa o sininho dê o joinha se inscreva no canal da mob eita da equipe mob reis beleza e eu quero desejar paz de cristo jesus para todos adiós